A CIDADE NO BRASIL Assim somos montes do sur da dorsal galega ao final do outono, nos que nos deixamos os pantalons e as pernas nas silveiras, tentando atopar o rastro dos animais salvajes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E assim ficou pronto.